Olá, muchachos! Eu sou Suzane, professora de espanhol aqui do QG do Enem. Estou aqui para dar umas dicas para vocês de como estudar para o Enem. O tópico de hoje que eu quero abordar é de estratégias básicas de leitura. A gente sabe que a base da prova do Enem é uma base interpretativa, então você tem que se virar para conseguir fazer uma prova mais rápido e ganhar tempo para as outras matérias, inclusive redação, né, gente? Então, o primeiro ponto que eu quero abordar é a inferência, que nada mais é do que deduzir pelo contexto. Não é porque você não sabe alguma palavra que você não vai entender o texto de uma forma geral, tá? Então, não sei aquela palavra, eu guardo ela ali e tento ver o contexto, se ele me ajuda a inferir o significado dela, beleza? Outra coisa legal também é você ter uma noção do seu conhecimento de mundo, porque muito do que está aí na atualidade cai. E aquilo pode estar no texto e você tendo uma noção daquele tema, você lê e interpreta melhor, beleza? E a outra coisa também é você saber reconhecer palavras e estruturas. Palavras por quê? Ao longo do nosso curso a gente vai ver muita coisa que cai, que costuma cair, palavras que você vai traumatizar você. E estruturas também. A gente vê muito no Enem a questão da música, do poema, história em quadrinho. E essas estruturas vão facilitar você por serem já conhecidas, beleza? Curtiu? Acessa lá nosso site www.enem.com.br, que a gente tem muito mais coisa para você. Nosso curso completo está lá. E eu estou lá expandindo essa aula, essa micro aula que eu dei agora. Beleza? Espero que vocês gostem. Até luego. Gostou? Então compre agora nosso curso completo. São 440 horas de aulas gravadas em 2015 com os melhores professores. E ainda corrigimos sua redação. Compre agora e realize seu sonho de entrar em uma grande universidade. Acesse enem.com.br. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti